Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Os Passos Oliveira E hoje eu tô aqui com o meu cachorro Thor Ele tá doente, mas... É, vai melhorar Gente, aquele vídeo que eu fiz Do... Que eu disse que quer fazer esse 500... 500 likes 500 likes nesse vídeo Que eu fiz Eu vou fazer a segunda parte Esse vídeo Ó gente O nome do meu cachorro é Thor Eu descobri que eu tô investigando o vizinho aí Porque parece que Num dia que eu vi Eu tava passando na casa dele Aí eu vi ele Aí eu tava passando Aí eu vi o carro dele lá Aí quando eu fechei os olhos E abri de volta O carro desapareceu de nada Gente, é muito sinistro Eu e meu irmão já fizemos um grupo Ganhamos uma lupa Só falta a gente receber umas coisas É, eu tô aqui e nos ajuda Gente, vocês já viram Algum cachorro Com a doença do carrapato Com o olho Com o olho com a nuvem dentro já Pois meu cachorro teve Não tem mais o que falar Escreve aí nos comentários E aí, tá bem O meu sonho O meu sonho é conhecer o Autêntico Lá pra Minas Gerais Pelo Horizonte É, gente É, gente Se quiserem compartilhar Compartilhem esse vídeo Com o Autêntico Por favor Quem for amigo dele O Autêntico mesmo assiste O melhor youtuber que tem lá É ele Ele inventou as brincadeiras Meio louca Mas eu gosto de assistir Tantos os vídeos dele Eu não trocaria Ser youtuber Por nada Nada, nada, nada Não trocaria De assistir os vídeos do Autêntico Por nada também Olha aqui o que tem de 41 A única coisa que eu trocaria O Autêntico É ele mesmo O Marco Tullo Eu não sei como é o nome do Spock O verdadeiro Gente Quem Quem for O mais massa Daqui do canal Que deixa muito Muito like São São os que compartilham O que se inscreve no canal Que assistem Os que deixam like É, gente Mas esse vídeo Todos vão registrar Todos vão ver Mas Só assiste a segunda A segunda parte Quem for corajoso Não que eu seja medroso Assim Como eu disse No vídeo que eu disse Mas Ai, tô Ele tá sujo Mas como Mas como Mas como Mas como Mais ou menos Corajoso Eu sou Só um pouquinho Corajoso Porque eu tenho medo De tudo Tô medo de rato Calango Não, mas eu mato Às vezes Rato Minha mãe pede É tudo Que mataram O que será Foi válido pela Décima sétima rodada Do Brasileirão O Paraná Tem o pior ataque Do que o Gente Marcou apenas Oito gols É como se precisasse Dois jogos inteiros Na segunda Porque eu quero De a placa de mil De um milhão Eu já Eu vejo Muitos Muitos Joutubers Fazendo vídeos E ganhando Muitas 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 placas Ganhando Muitos De ser Joutubers Quero ser Igual a esse Esse aqui Não pode ser No quarto Mas vou cortar Ali do lado Que é o quarto Da minha mãe E do meu pai Gente Quem gosta De jogar bola Eu vou fazer Muitos vídeos Muitos Ensinando Só o que eu sei De bola Eu não sei muito Mas Quem foi Quem já Ouviu Só que eu já Olha só Olha aí pra mim Eu não vou Desistir Vocês tem que Deixar o gostei É mentira Gente Deixa o pé Mas gente É verdade Deixa o Muuuuito Muuuito 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 Eu tenho esse canal com todos que quem deixa like eu vou botar no meu canal. Tem tipo uma assinatura pra me botar. Quem se inscreveu eu vou botar. Vocês tem que comentar o nome de vocês pra me botar na lista. Aí eu vou botar. Tal, tal, tal. Tá entrando no meu canal. Os Passos Oliveira. Os Passos Oliveira sou eu, meu irmão e meu primo. Mas ele vai ter o próprio canal dele. E a gente só vai fazer vídeo quando ele ir lá pra minha vó. Gente, eu não tenho Facebook, não tenho WhatsApp. Mas eu posso mais afundir quando eu sou grande. Eu vou ter... Eu vou ter sabe o que? Sabe o que? Ativizar Facebook, Instagram. Só pra todos vocês verem como eu sou. Eu não sou tão, tão daqueles. Eu tô arranjando namorada. Sem registrar, gente. É verdade. O meu cachorro também. Verde me morder. Tá arranjando também. Ele também tá arranjando. Mas eu tenho que parar esse vídeo por aqui. Porque tá 8 horas e 14 minutos. E eu não sei quantos segundos. Isso é muito rápido. Mas eu tenho que parar. Viu, gente? Essa... Ó. A menina que eu gosto começa com H. Não é o primeiro nome dela. É o segundo. Mas, gente. Se vocês souberem. Não fala pra ela. Por favor. Senão eu vou pagar o mico danado. Eu posso ser assim, meu feio. Mas eu confio. Ela disse que me odeia. Que bosta. Mas eu consigo. Acho que tem uma chance. Agora eu vou ter que parar. A expressão é a valoreza de quem sonha. E tá presente em todo lugar. Me deixa quieto. Vou parar, gente. Tchau. Falou. Deixa muito like. E se inscreve. Compartilha. Tudo mais. 9 horas. Já tá bom, viu, gente? Vou parar. 5, 4, 3, 2, 1. Parar.